49 minutos em Brasília e olha o nosso sofrimento, gente, incêndio no Parque da Água Mineral, olha o aviãozinho ali passando agora, será? Ele tá nos ajudando com água, gente, que coisa de doido, viu? Quem acompanha ao vivo aí a situação de combate às chamas é o Rafael Cadengue, gente, Cadengue está na área, a situação no Parque ainda requer muito cuidado, não é isso, Cadengue? Cara, deve estar sofrido aí perto, né, meu irmão? Bom dia. Muito bom dia, Fred Linhares, bom dia a você, ligado em toda a capital federal, na região do entorno, aqui no nosso balanço. O início de semana muito complicado ainda, claro, pela questão crítica do clima e, infelizmente, com essas imagens do Regis Belo, olha só, um incêndio devastador, três focos de incêndio nesse momento, três grandes áreas do Parque Nacional de Brasília que novamente registram fogo e a gente tá mostrando desde as primeiras horas do dia o combate de vários órgãos de segurança e a gente tá aqui, inclusive, na região da administração do Parque Nacional de Brasília, onde foi organizado, né, uma base de controle para a discussão, inclusive, do combate a esse incêndio. Hoje eu tô ao lado do Coronel Rangel, do Corpo de Bombeiros, a gente tá ao vivo no Balanço Geral, Coronel, porque você tá comandando, claro, também aí, através da, com todos os órgãos, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Esse incêndio tava controlado até hoje cedo, ontem, durante o domingo, viu, Fred, você que tá em casa. O incêndio foi controlado, mas, novamente, ele voltou. Qual que é a situação de momento nessa segunda-feira? Seja bem-vindo. Boa tarde, Fred, boa tarde a todos os espectadores. Nós estamos em combate desde ontem, né, por volta de 11 horas nós fomos acionados, né, e há indícios ali que começou na captação de água ali da Caesb, próximo à Granja do Torto, e nós acionamos a nossa perícia e, desde ontem, a gente tá com um combate intenso na região, tá? Hoje, o nosso objetivo é, justamente, fazer o confinamento desse incêndio, pra que, justamente, ele não se alastre. Nós estamos mostrando essa fumaça preta, é porque, infelizmente, o fogo tá consumindo a vegetação aqui do Parque Nacional de Brasília. Quantos homens estão trabalhando no combate nesse momento? Corpo de Bombeiros, IBAMA, ICMBio, são vários órgãos trabalhando em conjunto, não é isso? É uma operação conjunta, nesse exato momento, em torno de 93 combatentes, né, entre Corpo de Bombeiros, ICMBio, IBRA e PREV-Fogo. E o nosso comando da corporação, desde ontem, com o sistema de comando de incidente implantado no local, né, nós já fomos, já, orientados, pra ficar de sobreaviso nos quartéis. E, Fred, olha só, a Índia tem uma estimativa de um total de uma área de 42 mil hectares, comandante. 700 hectares já foram, infelizmente, devastados pelo fogo? É, até o presente momento, 700 hectares foram afetados aí pelo fogo. E nesse momento, viu, Fred, até aproveitando, se tiver alguma pergunta, Fred Linhares, estamos ao vivo aqui, com o Corpo de Bombeiros, no Parque Nacional de Brasília. Há uma reunião no Palácio do Buriti, envolvendo o governador Ibanez Rocha, o Ibram, através do presidente Rony Neves, o comando-geral do Corpo de Bombeiros. Há uma expectativa que algum decreto, algo, seja anunciado pelo governo, em relação à qualidade do ar, porque todo mundo tem reclamado hoje de ser da fumaça, do cheiro de fumaça dentro de casa. Vocês estão aí na expectativa de alguma recomendação, por exemplo, de suspensão de aulas, algo do tipo? O que pode ser feito por aí? A gente aguarda as diretrizes do nosso governador, justamente para a gente poder fazer o repasse para a população. Fredão, estamos ao vivo aqui com o comandante Rangel. Olha aqui, Fred, a correria que está. Pessoal, até o deserto está aqui também, presente, porque é aquela área onde o fogo está. Cara, acho que nós perdemos um pouquinho do áudio aí. Produção, se voltar o áudio do Rafa, por favor, vocês me falam aqui. Porque, além de toda preocupação, o áudio do Rafa voltou. Além de toda preocupação que eu tenho com essas queimadas, com esses focos de incêndio, com essa fumaça densa, eu tenho muita preocupação com os animais. Rafa, como é que o corpo de bombeiros está agindo em questão dos animais? Tem outros órgãos aí ajudando o corpo de bombeiros nisso, Rafa? E eles já resgataram alguns animais aí nessa mata? Caiu, cara, caiu ali. Eu sou muito preocupado com os nossos animais, gente, dessa nossa fauna, porque é um dos maiores lugares que a gente tem de mata aqui dentro do nosso Distrito Federal. Tem aí, tem nossa flona, né? Então, vamos esperar. Daqui a pouquinho, eu volto com o Cadê Angueta Certo. Vamos fazer o seguinte? A gente tem uma reportagem, inclusive, sobre essas queimadas. Vamos ver. Veja o tamanho da coluna de fumaça que se formou na área atingida pelo fogo. O vídeo, feito por uma moradora, também mostra o momento em que um avião do corpo de bombeiros sobrevoava o local do incêndio. Meu Deus.